Você, então, achou, de certa forma, que o Manchester City foi prejudicado? Bom, eu acho que a decisão do árbitro ali foi um pouco equivocada, principalmente na hora que ele marcou o pente ao favor do Barcelona, todo mundo viu que foi uma falta fora da área e também tinha acontecido uma falta no Navas, no meio de campo. Então, acho que isso daí, sem dúvida nenhuma, foi crucial para o resultado do jogo. Mas, de certa forma, teve esse erro arbitral, mas o Manchester entrou muito mais ofensivo que o Barcelona. E será a vossa estratégia ou acabou acontecendo, porque acabou acontecendo naturalmente? Eu acho que o time deles começou um pouco melhor, né? Os primeiros 15 minutos, eu acho que eles conseguiram manter a posse de bola. Depois disso, a gente encaixou bem a marcação, não estava dando mais essa posse de bola para eles, estava fazendo com que eles jogassem uma bola mais longa lá nos atacantes. E a gente estava conseguindo fazer as nossas jogadas de ataque, tivemos algumas chances de fazer o gol nas bolas paradas, escanteio. Algumas jogadas pela lateral também, mas não conseguimos marcar. E já no segundo tempo, no início do segundo tempo, com a decisão do árbitro, acredito que isso daí mudou. Foi, assim, uma decisão que mudou muito na performance dos dois times, né? Porque daí o time deles começou a manter mais a posse de bola e nós, com jogador a menos, tivemos que recuar um pouco mais para não sofrer mais gols. E você, apesar do 2x0, você vendeu o City vivo para o jogo da volta? O City está, com certeza, está vivo e nós, todos nós sabemos que é uma missão muito difícil, mas no futebol tudo pode acontecer. Então, a gente vai se preparar bem, nós vamos preparar bem esse jogo para chegar lá e tentar ganhar deles e tentar classificar. O que o Pelegrini falou para vocês após o jogo? Alguma mensagem de força para o jogo da volta? Não, é difícil aceitar um resultado como esse pela forma como foi. Mas o negócio é a gente levantar a cabeça, pensar no próximo jogo que nós temos aqui pela Premier League também, que é super importante para nós. E quando chegar o dia de jogar contra o Barcelona, todo mundo tem que estar preparado para tentar essa classificação. Eu vi que você acabou não trocando a camisa com o Neymar, mas vocês ficaram falando ali um pouquinho no final do jogo. Você falou isso precisamente para ele? Você pode contar aqui o que é que vocês conversaram? Não, eu troquei, troquei com ele sim. Ah, trocou? Depois no túnel eu li, troquei com ele, conversei com ele, trocamos algumas palavras e ficou por isso mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí